Quero ficar no partido e quero que o partido fique comigo. Teve uma reunião. Quero que o partido fique comigo e tenha respeito do resultado das urnas, se recicle, se reoxigene a cada dois anos, respeite o resultado das urnas e as lideranças que emergem das urnas a cada dois anos, tanto no plano municipal como no plano estadual federal. O senhor fala isso em relação à Janaína? Não, eu falo isso em relação ao partido, eu não fulanizo. Eu falo isso em relação ao partido, entendeu? O partido ter, fazer um mapa eleitoral no estado, quem saiu forte das urnas? Quem ganhou as eleições? De que forma que se ganhou as eleições? Não saia daí ofendendo lideranças, convidando o governador para filiar o partido, o governador que não tem em nada, não representa em nada o partido, entendeu? As bandeiras que o MDB historicamente defendeu. Sem ouvir as bases, pode até convidar, mas ouça a base. Ouça o sentimento da população, ouça o sentimento de quem respeita o servidor público, de quem foi eleito da capital do estado de Mato Grosso, com a maioria esmagadora do voto dos servidores públicos. É isso que vocês querem? Ouça aqueles que defendem a modernização do sistema de transporte coletivo à população, VLT, BRT, e não uma votação, sem nenhuma discussão, onde a minha bancada inteirinha, como vaquinha de presépio, foi e votou com o governador do estado, sem discutir, sem conhecer nada da realidade do que é melhor para a população cuiabana, isso me indigna. Então, que partido é esse? O que é isso?